Gente, hoje eu tô na praia e tem um parque. Agora eu tô brincando no parquinho. Você achou um parque na praia, filha? Sim! Nossa! Agora eu vou ir aqui. Deixa eu ver. Eu vou ser minha tia. Eu vou trazer a tia. Deixa eu ver isso. Nossa, parece uma maleta da Peppa Pig. Sim. Brincando com a Peppa Pig na praia. Oh, tá brincando. Tá brincando. Você trouxe tudo isso pra praia, filha? Sim. A gente pode brincar aqui. A gente quer. Eu vou... Eu vou... Ele? Você não vai achar? Ele? O que o cachorro tá fazendo, meu amor? Vai ver. Ih, não vai achar mais? Gente, olha aqui. Vem até a mamãe Pig, filha. Sim. Mamãe Pig. Gente, ela vem no site. Ela vem no site. Gente, você tem que ver ela no site. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A princesa chegou. Agora, gente. Agora, gente. Agora, eu vou pôr na gala. Agora, eu vou... Vamos, gente. A pequenininha. Tá pequenininha? Tá pequenininha? Você desceu nesse escorregador. Gente, agora eu vou... Pincar na água. Vamos? Vamos. Eu tenho que pegar isso. Eu tenho que pegar isso. Não vamos, gente. Vamos. 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 Você está fazendo, meu amor? Eu estou... Você vai fazer um pul? Sim. Para o leitor want to eat. Deixa eu fazer seu pul. Olha ele, ó. Nossa, filha, você trouxe tudo isso, amor Você pegou mais, filha Você vai fazer a piscininha pra pepinha? Aqui, vamos colocar aqui, vamos ver, gente Põe, põe na piscininha, bebê Você tá fazendo marma aí, filha? Tô nadando O que você achou, bebê? Um boat, um boat show Vai esconder elas? Pra sua body finder Esconde elas Pra outra criancinha achar Aí, pessoal, chegamos aqui, ó No Hoffman Ice Cream O lugar mais famoso das praias de Nova Jersey Pra tomar aquele sorvetinho De casquinha Ou então aquele wafflesinho De sorvete, vocês vão ver só Vamos filmar aí E mostrar pra vocês Vamos ver se vocês vão gostar Gente, aqui tem vários sabores O azul é Cookie Monster Olha o nome do azul, Cookie Monster Aí, ó, Cookie Monster Chá, qual que você quer? O blue one? Você é Cookie Monster o nome desse Você vai querer esse? Olha, filha Olha, que legal Você vai querer um waffle Filha, mostra aqui o que você pegou, amor Nossa, você colocou até top Qual sabor, bebê? O que você gosta é de Cookie Monster Cookie Monster, Cookie Monster Uau Olha a felicidade dessa Tá feliz, Chá, com esse sorvete? Olha aqui Sorvete da Chá Sorvetinho da Hayley Hayley, o que é isso, Hayley? Olha o sorvetinho da Hayley E o sorvete da Mama? É a minha Nossa, mãe do céu Cada uma com seu sorvete Só o papai que não ganha sorvete, né, gente? Esse lugar tem vários sorvetes Olha ali Cada um Oreo Nossa, que lime pine Wild berries Nossa, que legal, hein? Olha só os toppings, que legal Sorveteria Hoffman Aqui é a grande sorveteria, bonita Bye, gente Bye, bye, pessoal Bye, bye Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo Vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL